Mas eu fui um pouco grosso, não acha? É, mas foi engraçado. Grosso, nojento, maluco, indecente, doentio. A gente adora esses laços. Por quê? Eu sei lá por quê, mas gostamos. Gabriel, vem aqui, fala alguma coisa. Ai, 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 carota. Tudo que acho que uma opinião. O cabiça é branco. Esse é o cara mais entediante do meio. Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso. Vou dar uma opinião, hein? E aí, seus bandos de bairro Tach, que é pela saca e alemão. Aham, sim. Está começando o primeiro episódio da quinta temporada do Podcast de Uma Opinião. Ei, voltamos de volta. Sensão Pleonasmo. E vamos lá, já vamos de imediato introduzir os nossos ouvintes, os nossos participantes de hoje. Vamos lá. Vinícius, pica-pau dos anos 40, o famoso pica-pau biruta. Lourenci, Robson, patrino. Grosso, mas eu tentei imitar o patrino e babei toda a tela do nódia aqui. Ah, quem faz um negócio desse, hein? Meu Deus. É, Ricardo... Ricardo Poli de Shipwreck Pirate. O target está indo para o Tendros. É, Carlos, ok? Preparado. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Boa noite. Ah, então agora eu vou contar uma breve história, tem uma história para contar para vocês, que é o seguinte, eu comecei uma nova vida acadêmica hoje, eu não sei se ela vai prosperar ou não. Nossa, que legal. Eu nunca imaginei fazer uma coisa diferente do jornalismo, então eu estou fazendo licenciatura em geografia. Exatamente o que vocês ouviram, o Vinícius vai ser professor, eu espero. Mas isso só serve para ser professor ou dá para fazer outra coisa? Não, eu acho que, se eu não me engano, tem umas cadeiras lá que tu pode tirar o bacharelado junto, daí tu pode fazer outras coisas também. Tipo o quê? Tipo o quê? Não, tipo, sabe, tu pode ser geólogo, tu pode ser criador de mapa. Sim, mas o que um geólogo faz? Geóloga? Ah, ele mexe com coisas de solo e essas coisas assim, sabe? Tipo... Terra, areia... Nascimento... Na verdade o Vinícius vai ser pedreiro, né? É, eu estou achando, porque ele vai trabalhar para quem? Para o Estado? E daí só para contextualizar a história que eu vou contar agora, que me aconteceu na manhã deste dia da gravação, que é uma quinta-feira. Daí eu estava, estava eu indo para a universidade hoje, cheguei por lá, tal, tranquilo, né? Cheguei bem antes do horário. E daí, eu comecei a ter a primeira aula de hoje, né? Que nos outros dias não teve aula, né? Mas aí acabaram marcando uma aula para hoje. Aí, tá, a gente foi lá, tal, começou a aula. Cara, pense num professor que parecia aquele cara que parecia o Tuco Napoleano, só que alto e magro, parecia o mestre linguiça comunista. Mas, peraí, o Tuco da Poliana? Quem que era o Tuco mesmo? Era aquele que você falava que tinha a cara de psolista? Isso! Parabéns, você acaba de ganhar meu pênis. Justamente, exatamente ele. Mas daí, tá, daí ele começa a dar aula e fala um monte de termo técnico, fala um monte de coisa em inglês, ele põe todos os conteúdos dele em slide em inglês. Mas, tá certo, porque eu entendia, graças a Deus, né? Mas, eu fiquei pensando nos outros, né? Puta merda, coitado dos caras, né? Quem vai entender bota? Nos menos inteligentes, né? Não, mas faz sentido isso aí que o Vinícius fala, porque normalmente, esse pessoal que entra nesse curso é tudo comunista. Então, daí, os caras têm aquele sentimento anti-americano, então, daí, ah, não, não vou aprender inglês, porque é uma língua imperialista de um país, não sei o quê, que... Ele disse assim, tá, vocês sabem que enquanto eu falo, vocês já podem ir anotando o que eu tô falando. Ele passando um monte de fórmula matemática, fórmula de física, de química, ninguém entendendo bolhufas, merda nenhuma do que ele tava fazendo. Aí, chegou dois caras que tinham supostamente feito a cadeira dele, a disciplina dele, no semestre passado, e tinham rodado, tinham reprovado. Aí, ele falou assim, vocês são repetentes, né? Então, faça favor, vocês se separem, um vem pra frente e o outro fica aí atrás. Puta! Pra não ter conversa e não ter não sei o quê. Eu já fiquei tenso, né? Tipo, já fiquei assim. Aí, tá, daí ele começou, continuou falando e tal, aí, dali a pouco, ele se irritou. Quer saber de uma coisa? Eu vou passar uma atividade pra vocês, porque eu já tô vendo que vocês não tão anotando nada, vocês não tão fazendo nada, vocês não tão se interessando em anotar nada, porque eu tenho mais o que fazer. Não sei o quê. Daí, ele começou a passar um monte, uns exercícios, e isso aí vale 10 pontos, já tá sendo uma atividade avaliativa. Eu, caralho, pelo amor de Deus, eu já vou me fuder cedo. Ou seja, já bateu no entendimento. Tentei fazer as atividades, tentei fazer as coisas, só que, cara, pensa numas coisas, assim, tipo, totalmente nada a ver, umas fórmulas do demônio lá, uns enunciados, tudo extenso e complicado de entender. E, pasmem, a prova toda tava em inglês. Mas não há nada que você possa fazer em relação a isso? Calma, que o senhor não vai chegar lá no final da história. Ah, tá. Daí, ele fala assim, pô, enquanto vocês fazem os exercícios, aí eu vou sair uns 5, 10 minutos pra tomar um café e já volto. Ah. Aí, ele tá, ele foi. Aí, dali a pouco, quem, quem se atentou a ler toda a prova, viu numa das questões, mais especificamente a questão dessa, tava escrita assim, em português. Se você leu até aqui, saiba que isso é um trote. Ah. 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 Que história sensacional, mano. Era toda a encenação daquele merda e dos caras que já tinham feito aula com ele. Pra foder os caloros, né? É, uma merda, aquela ali. Aí, ele começa a rir, os veteranos começam a rir, todo mundo começa a rir. Ah, uma putaria lá. Aí, ele começou a contar, ó, gente, vocês fiquem tranquilos que eu não sou desse jeito, eu fiz aí só pra... Isso aí foi ideia dos colegas de vocês, vocês estão aqui pra aprender e eu tenho que ensinar vocês da melhor maneira possível, porque senão não tem condição, né? Tá, aí ele começou a contar e tal. Cara, eu só sei que aquilo ali durou, sei lá, uns 20, 25 minutos, foram os mais longos da vida, assim. Eu nunca vi um troço daquele. Aí, depois disso, era 9 e 10, nós já tava tudo liberado, ou seja, eu fiquei 40, 50 minutos dentro de um ônibus pra ficar indo um trote. Eu nunca me senti tão otário na minha vida. Eu acho que você devia ter xingado o professor, tipo, ficado putaço, mandado a merda, xingado a mãe, derrubado carteira. Aí, se ele fosse, não, meu Deus, mas você tá tão irritado, ah, você acha que eu sou palhaço? Eu vim aqui pra estudar e não pra ficar participando desse teatrinho idiota teu aí, não sei o quê. Aí, os caras iam começar a te segurar, daí você falou assim, só que é mentira! ...duta, minha brincadeira! Brasil, né, meu? Ah, mas é essa história edificante que eu queria contar. Eu nunca me senti tão otário na minha vida como nessa manhã de hoje. Cara, eu não tenho nem o que falar, porque isso aí foi tão, assim, gay. Eu não imaginei que tu faria se eu não cozisse, eu acho. Tipo, parece que eu tô na Disney, assim, e que injetaram algodão doce na minha veia, sei lá, tipo, meu Deus. Não, sem falar que isso aí foi o trote, né, no meu tempo, trote envolvia pelo menos um litro de cachaça. Vamos lá, então. Hoje teremos o Vlogs, mano, com o Robson Gross, mano. Aê! Oi! Roda essa vinheta de merda aí, que eu nem sei qual que é, mas... Eu fiquei com tanta vergonha ali, é que eu não sei nem se eu quero apresentar o meu quadro, hein. Essa história do Vinicius acabou comigo. Não, 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 fala aí. Não, não, fala aí, fala aí. Tá, tem três recomendações musicais rápidas aqui. Uma é uma banda chamada Striker, que eu não lembro se eu já recomendei alguma coisa deles anteriormente, mas eles estavam lançando uns discos meio merda ultimamente, só que eles se redimiram e eles abraçaram a galheofagem dos anos 80, né. E agora eles estão com umas músicas bem estilo, sei lá, trilha sonora do Um Tira da Pesada, ou coisa e tal. Então o disco é Ultra Power, o nome dele. Inclusive tem uma música chamada The Best of the Best of the Best, é praticamente um poop, né. The Best of 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 the Best. Aí tem o disco novo do Blaze, que não é assim lá grande coisa, né, mas é o Blaze, né, cara. Então vamos dar uma chance pra ele aqui. O nome do disco é Circle of Stone. Ele é um disco semi-conceitual, porque na primeira metade são histórias aleatórias e na segunda metade do disco até o final é uma história meio bizarra que ele inventou lá, de um cara que escuta o chamado dos antepassados e ele vai lá pra aquele círculo lá, o Stonehenge, sei lá o quê, e daí, sei lá, ele se apaixona e vira Disney. Bom, enfim, tem o CD novo do Bruce Dickinson também, que é o The Mandrake Project, que também é mediano, né. Mas é que o que acontece, o filho da puta lançou um disco solo da última vez em 2005. Então a gente tá desde 2005 criando expectativa pra ele lançar um disco novo. Então o disco não é ruim, é um disco bom, só que aí o pessoal criou tanta expectativa de esperar tanto tempo que no fim tava querendo que fosse uma puta obra-prima e tal, quando ele é só ok. Aí agora mudando de recomendações musicais pra recomendações visuais, vamos dizer assim, eu não lembro se eu já tinha recomendado uma série chamada Nathan For You, mas caso eu já tenha recomendado, ignorem, e se eu não recomendei, aí assistam. Em homenagem ao amigo do Vinícius, o Nathan Calvário. Ah, gato, mano, tem um pouco. É, aí seria Nathan especially for Vinícius. Mas só tem uma reclamação, uma denúncia, na verdade, que eu vou fazer aqui, que essa série tá no Paramount e eu não sei por que eles não colocaram todos os episódios. Da mesma forma que tá faltando o episódio do South Park também. Então resolvam isso. Aí eu vou recomendar aqui também... Caso contrário, o Robson vai tocar o Ben Mendes em cima de vocês. Sim, eu vou chamar o xerife do consumidor, o Ben Mendes e o Celso Russomano ao mesmo tempo. A próxima coisa que eu tenho pra recomendar aqui é um especial novo da Netflix, do Rick Gervais, chamado Armageddon, que ele provavelmente é o meu... É o cara que faz stand-up, assim, que eu acho mais legal. Então é aquele tipo de piada estilo PSQ, que a galera gosta. Então assistam. E tem uma série que eu sabia que ela existia, mas eu nunca tinha ido atrás. Mas é o Duck Dodgers, eu assisti e gostei, são acho que três temporadas, só não são muitos episódios. Que é basicamente o Patolino e o Gaguinho e o Margin lá, o Marciano, eles estão, tipo, interpretando como se eles fossem caras que ficam fazendo viagens espaciais e tal. E aí tem a Rainha de Marte lá também. Enfim, é uma série boa, inclusive tem umas piadas inteligentes, né? Que eu não tava esperando isso. Quem que você falou que tava lá? Ruivinha de Marte? Quase isso. E por último tem o BWF, né? Que é o Brazilian Wrestling Federation. Também conhecido como Telecatch, que tá passando de madrugada na Band aí, todo sábado, de sábado pra domingo. Mas se você não quiser esperar até tão tarde, uns dias depois eles colocam no YouTube lá. Só procurar Band Sport, Sport na Band, alguma coisinha, vai ter uma playlist lá. E ultimamente tá tendo umas lutas interessantes lá, que até que o pessoal não tá fazendo feio não. Então é isso aí. O que eu acho legal é que isso é vendido como esporte, né? Isso que me fode, Carl. É um esporte porque ele exige muito atletismo para fazer as manobras e os pulvos. Bom, você quer o que? Até videogame é esporte hoje em dia? É. Porque você mexe o dedo, né? É um esporte. É, e falando em dedo, daqui a pouco vai ter uma notícia incluindo um dedo, mas aguarde. É, não vamos, vamos por partes, como diria a gente. Dedê Santana. Agora chegou o Ricardo Prado Show com as notícias mais piradas, lazaretas, fodidas da semana, Ricardinho. As notícias mais bizarras da semana com o jornalista que tá contando as horas pra pegar férias lá naquela porra, naquela prefeitura. A Federação Camaronesa de Futebol suspende 62 jogadores por falsificação de idade. Entre os atletas punidos está o Wilfred Dowala, suspeito de ter 17 anos após sua convocação para a Copa Africana de Nações. Essa é a terceira vez consecutiva em que a Federação suspende jogadores por esse motivo, buscando resolver os problemas administrativos causados pela fraude etária. A prática de alterar a idade visa aumentar a oportunidade de atuar em clubes e seleções, como indicado pelo jornal britânico Daily Mail, que relatou casos anteriores de fraudes em 2022 e 2023, envolvendo um total de 65 jogadores. É, jogadores africanos falsificando documentos. A surpresa dessa notícia é que foram pegos apenas 62. É tanto jogador falsificando a idade que estão pensando até em mudar o nome do país de Camarões pra Gatos. Como foi dito, não é a primeira vez que jogadores são suspensos por essa irregularidade. Essa situação só não termina em cadeia, porque todos os jogadores envolvidos são menores de idade. Michael Jackson é esfaqueado em briga com os irmãos Leandro e Leonardo em Belo Horizonte. Um homem chamado Michael Jackson de Assis Almeida, de 31 anos, foi esfaqueado por Leandro Gil e Leonardo Gil dos Santos em Belo Horizonte, sendo levado ao hospital com ferimentos no abdome e nas pernas. A vítima identificou os suspeitos como os irmãos mencionados, sendo que Leandro alegou legítima defesa, após afirmar que Michael Jackson tinha um caso com sua esposa e que esse teria ido até sua casa armado com uma faca. Leandro foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, enquanto Leonardo foi liberado após ser ouvido. O motivo do esfaqueamento não foi revelado por Jackson, que permanece internado no hospital. O que motivou a briga foi uma mulher, né? Essa Billie Jean tá realmente destruindo Lades. Nossa, velho! Segundo relatos de vizinhos, eles viviam entre tapas e beijos até que entraram numa bag. Não, cara! Aparentemente, o delegado Chororó liberou os suspeitos após falta de evidência. Para, porra! Madonna comete gaffe ao chamar a atenção de fã que acompanhava show sentado e depois perceber que ele era cadeirante. Puta merda! A cantora cometeu a gaffe durante um show de sua turnê em Las Vegas. Ela parou a apresentação para chamar a atenção de um fã que acompanhava o show sentado. O que ela não imaginava é que o homem estava sentado numa cadeira de rodas. Após a cagada, Madonna pediu desculpas imediatamente. O fã que recebeu a bronca na Madonna saiu indignado. Afinal, ele já vinha rodando atrás da Madonna há algum tempo. Bicho de Deus! Ele disse que espera uma outra chance de se encontrar com Madonna. Ao saber disso, ela comentou o seguinte. Ele que espere sentado. Ele senta! Eu sei que senta! Agora fica o questionamento. Se esse cadeirante tiver um problema no coração, vão instalar nele um marca-passo ou um contagiro? Pesquisadores fotografam primeiros registros de sexo entre baleia, jubarte e machos. Os cientistas registraram os primeiros avistamentos de sexo entre os machos na ilha de Maui, no Havaí, em 19 de janeiro de 2022. As imagens foram capturadas subaquaticamente a partir de um barco, mostrando os animais de 3 a 5 metros abaixo da superfície. O interesse inicial era devido à coloração marrom de uma das baleias, enquanto a observação revelou um padrão de movimento sugerindo interações comportamentais entre os dois machos, possivelmente relacionados a bloqueio ou refúgio. Enfim, acabamos de descobrir o conceito de baleagem, que é a broderagem entre baleias. Entendo e não concordo. Quem viu as imagens pôde perceber que essa interação sexual entre machos não teve olho no olho e nem beijo na boca. Comeu o cu do amiguinho, tudo bem, mas viadagem não. Não é uma questão de viadagem. Agora, a explicação para a coloração marrom numa das baleias é a seguinte. Ela esqueceu de fazer a chuca. Depois do peixe boi estupradora, agora tem a baleia fodedora também. Ana Maria Braga diz que o único cheiro constante em Nova Iorque é o de maconha. Durante uma participação no canal Globo News, a apresentadora expressou sua opinião franca sobre o uso de maconha em Nova Iorque, onde a legalização da substância está avançando. Comentando sobre sua viagem pela costa oeste e leste dos Estados Unidos, ela observou que o único cheiro constante que percebeu foi o de maconha, destacando que em Nova Iorque esperava sentir outros aromas típicos da cidade. Ela enfatizou a prevalência do cheiro de maconha, comparando ao do cigarro e admitindo ter fumado durante muitos anos, descrevendo-o como dominante e capaz de causar tontura. Dizem que um dos efeitos da maconha é alucinações, por isso que ela vive conversando com papagaios. Parabéns pra você! Se o carato da Ana Maria Braga é sentir cheiro de maconha, não precisa nem ir pra Nova Iorque. Só dar uma volta lá no Largo da Ordem, em Curitiba, que tá tudo certo. Inclusive, quando o Alex ia pra Curitiba, nós vamos lá comprar uma maconha pra ele lá no Largo da Ordem. Aí vai ser um falso tão chapado. Não sei por que ela tá reclamando esse lance de maconha. Ela já devia estar acostumada com a droga que ela apresenta todos os dias de manhã na Globo. E essas foram as notícias da semana. Muito bem, vamos falar agora de Ana Rickman, que assumiu recentemente namoro com o homem mais entediante do mundo. Isso é o cara mais entediante do mundo. Em meio a divórcio conturbado, Ana Rickman assume namoro com o Edu Guedes. Vamos lá, então. Nosso querido Edu Guedes, que o Robson tem um ódio mortal dele. A Ana Rickman, então, assumiu namoro com o Edu Guedes publicamente nesta terça-feira, dia 12. A apresentadora, que enfrenta atualmente um divórcio conturbado com o Alexandre Correia, confirmou que está mesmo vivendo um romance com o ex-colega do Hoje em Dia e postou as primeiras fotos dos dois no Instagram. A informação foi divulgada pelo portal do Léo Dias e confirmada pelo Notícias da TV com a assessoria de imprensa da apresentadora. Ana Rickman também publicou várias fotos ao lado do Amado, ui, nas redes sociais. Aí abre jaspas pra ela. É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. Aí me fez lembrar da musiquinha do Gilberto Barros, né? Amar e ser feliz. Amar e ser feliz. Tá bem, eu. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas, declarou a loira na legenda. Aqui que tal que eu quero chamar a atenção, ó. Amigos há mais de 20 anos, os dois começaram a se encontrar depois que a apresentadora expôs uma agressão do ex-marido em 2023. A primeira aparição pública dos apresentadores aconteceu em dezembro no Tauá Resort Hotel, em Atibaia, no interior de São Paulo. Os dois foram flagrados com seus familiares na piscina do hotel. Na época, eles apenas trocaram abraços publicamente, o que dava a entender que poderia estar no local como amigos. No entanto, eles começaram a surgir cada vez mais juntos e atiçaram a curiosidade do público a respeito da relação com curtidas e comentários nas redes sociais. Afinal, tudo que está na água em Atibaia é motivo pra você desconfiar. Vide os pedalinhos do Lula. Em Paraty, no Rio de Janeiro, a apresentadora dividiu um jet ski com o chefe de cozinha. Ela pegou a motosserra e dividiu o jet ski ao meio, foi isso? Sexo no jet ski. É um pornô do Cine Privé. Os caras são tão ricos que eles andam de jet ski, mano. Vai se fuder. Hoje, o cidadão tem três, quatro carros, mas é infeliz. Olha só, tu acha o jet ski pouco, ó? Depois, eles passearam de iate pela praia. Porra! Aliás, eles também foram flagrados curtindo a noite na cidade litoral. É da Rikman e Edu. Passaram a noite toda litorando. É. Uhum. Uhum. O Vinícius demorou três horas pra entender o negócio. Pau torando. Não, eu tava com água na boca, cara. Eu tava tomando água. Ah, eu te dei uma água na boca, imagina. Não, não, tá tomando água, porra. É que deu gatilho nele, porque ele falou em praia e iate, daí a gente, que é pobre pra caralho, né? A gente falou, ah, vou botar uma aguinha na boca, pelo menos pra fingir que eu tô na praia. Ana Rikman e Edu Guedes também trocaram comentários carinhosos nas redes sociais com frequência. Ambos desejam sucesso um para o outro no Instagram e publicam corações e mensagens doces. Ou seja, eles falam de chocolate, brigadeiro... Glicose, não. Exatamente, ele fica passando receita pra ela, né? De bolo, de torta. É. Divórcio e agressão. Meu pau na sua mão. Oi, mano. Onde é que vai parar de ser filho da... Em novembro de 23, Ana Rikman denunciou o Alexandre Correia e a polícia por agressão após protagonizarem uma briga lá no Itu, no interior de São Paulo. As grandes cidades, a cidade tudo grande. É... Essa imitação do Milton Neves é uma beleza. Os dois foram casados durante 25 anos e têm um filho de 10 anos. Não. Desde então... Filho de 10. Não tá escrito anos ali, não. É, é amplo, né? Pode ser um filho de 10 quilos. Pode ser um pequeno hoje votável. É, foi da série, velho. Desde então, os dois travaram uma guerra com acusações. A apresentadora pediu uma medida protetiva contra o ex-marido e ele entrou com um pedido de divórcio contra a ex-modelo. O ex-casal também acumulou dívidas milionárias durante o matrimônio, o que teria sido um dos estopis para a explosão do empresário. Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Fiquei com medo dele, disse a apresentadora em entrevista ao Domingo Espetacular. Eu estou morrendo de medo. Ana chorou e se emocionou, além de chamar o pai de seu filho de canalha. Mil vezes canalha. Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo. Afirmou quase soluçando em outro momento, dando a entender que a crise no casamento já vinha de longa data. Recentemente, Edu Guedes entrou com um processo por difamação após ser apontado por Alexandre Correia como amante de Ana Hickman. O chefe de cozinha alega que o empresário mentiu ao acusá-lo de coagir o filho da apresentadora e pediu R$ 100 mil de indenização na ação. O Notícias da TV teve acesso ao documento apresentado pela defesa do chefe de cozinha ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual os advogados de Edu Guedes deixam claro que não há possibilidade de conciliação. No processo, foi anexada como prova uma entrevista de Alexandre Correia ao jornalista Ricardo do Feltrin, que gosta de fazer uma polêmica, esse Ricardo Feltrin, em seu canal no YouTube. Edu Guedes acusa o ex-marido da apresentadora de atribuir ato desonroso ao insinuar que ele seria amante de Ana. Isso depois de Alexandre Correia afirmar que teria sido corno quando era casado com Ana. Em outro trecho, o empresário disse que torcia pela felicidade do casal, apesar do fato de ter sido supostamente traído. Eu acho que ele realmente era corno. E o que vocês acham? Pois é, porque como que você prova que você não era corno, né? É, é meio complicado, né? É meio difícil. Mas você vê que isso tudo é uma questão de perspectiva, né? Porque o Edu Guedes, ao ser chamado de amante da Ana Rickman, ele considera isso como algo desonroso. Se fosse o Vinícius, ele estaria por aí espalhando pra Deus e pro mundo, né? Com certeza, eu tô comendo a Ana Rickman. Que beleza. Comi mesmo. E olha, eu ia me orgulhar, porque por mais que ela seja alta e seca... O Vinícius ia dar no umbigo dela. Vamos fazer um bolão aí. Quanto tempo vocês acham que vai durar esse relacionamento? Como eu acho que já tá durando desde a época que ela era casada com esse cara, eu acho que vai durar bastante. Mas não sei também, porque ser amante é uma coisa, namorado é outra, marido é outra. É, então, você falou uma coisa interessante, Vinícius, porque uma coisa é você não ter aquele compromisso, aquela coisa de ver a pessoa com mais frequência e tal, porque é que nem eu falo, cara, o Edu Guedes é o cara mais entediante do mundo. Se você colocar naquele programa, algum dia nós vamos ter que fazer um react desse programa, que acho que é The Chef, alguma coisa assim, que passa na Band. Cara, esse programa só tá no ar porque provavelmente o Edu Guedes, ele chegou num ponto na vida dele que ele tem tanto patrocínio que ele consegue bancar o próprio programa. Então é como se ele estivesse obrigando as pessoas a saber que ele ainda existe e que ele ainda fica fazendo esse tipo de coisa. Porque o cara é muito chato pra dar receita, pra fazer a receita, vai aos convidados, o cara faz piada sem graça, o cara atropela todo mundo, o cara não sabe conduzir a parada, ele tem a personalidade de uma traça morta. Então, porra, sério. E claro, né, que a gente não pode esquecer daquela vez que ele fez papel de babão, quando ele caiu na grávida de Taubaté, ele chorando lá, sendo que qualquer imbecil com mais de dois neurônios sabia que aquilo lá não poderia ser real, porque senão a barriga da mulher ia explodir merda pra tudo quanto é lado. E tem aquela outra vez também, né, não vamos deixar de lembrar, que ele fez uma puta declaração de amor pra Eliana, porque teve uma época que eles estavam namorando e tal, só que obviamente ela não aguentou ele, por ele ser o cara mais entediante do mundo, e aí eles terminaram o relacionamento e daí você fica pensando, putz, mais uma vergonha pro currículo do cara, né. Faz uma puta declaração de amor em rede nacional e depois leva um pé na bunda. Essa é a vida de Edu Guedes. Uma nova conquista na tua corrida pela decadência. No mínimo, eles devem ter um relacionamento desde quando, sendo assim o mais eufemista possível, desde quando ela largou do outro cara lá. Então eles devem já ter um envolvimento, só que o negócio tava em segredo e agora virou público. Eu quero ver realmente como é que vai se portar esse casal agora que, digamos assim, ele não precisa mais dizer tchau pra ela no domingo à noite. Ele pode dormir na casa dela de domingo pra segunda. E eu quero ver como é que vai ser, né, quanto tempo que vai durar isso, se bem que só do fato dela tá se relacionando com um cara que nitidamente não vai relar a mão nela, diferente do outro que cagava a Ana Rickman a pau, ela já tá no núcleo. Agora, com o Edu Guedes, o único perigo que a Ana Rickman corre é de ter diabetes, pois ele é um baita de um cu doce. O que que é isso? Eu vou meio que bancar o advogado do diabo aqui e desejar sucesso ao casal. E eu, diferente do Alexandre Corrêa aí, eu vou desejar sinceramente e não falsamente que nem ele tá fazendo, né? Pensando bem, tomara que o relacionamento deles dê tão certo, que o Edu Guedes fique tão inspirado que ele não queira mais ter programa de televisão e nem aparecer mais na mídia, na internet, nem em lugar nenhum. Que ele fique só cozinhando pra ela. Isso. Mas é isso, porque eu ia dizer o seguinte... Eu queria dizer o seguinte... O cara não se contenta em ser um chefe de cozinha bom, pelo menos nisso ele é bom, né? Ou ao menos deve ser bom, né? Pra tá, né... Pra tá ainda... É, e que vá trabalhar de fazer buffet pra ricaço, ou sei lá o quê? Pior que, será que ele realmente é um bom chefe de cozinha? Será que o macarrão dele é bom? Agora o assunto aqui, numa opinião, é a dedada do Tiririca. É isso mesmo que você ouviu, polícia civil, pra dar uma arremata, investiga Tiririca por importunação sexual contra prestador de serviço. Ou seja, ele não importunou uma mulher, ele importunou um homem mesmo. Homem de 39 anos, diz ter sido assediado pelo deputado federal, enquanto trabalhava em uma obra de condomínio na Vila Olímpia, em São Paulo. Mas peraí, é deputado ou ex-deputado? Não, ele continua eleito, eu acho. Meu Deus. A Polícia Civil do Estado de São Paulo investiga o deputado federal Tiririca do Partido Liberal por uma importância... É por isso que ele deu a dedada, né? Liberal? É. Liberal é só se for desse aí mesmo, porque se perguntar o que é ser liberal pra esses caras aí, eles nem sabem. Por um caso que teria ocorrido na Vila Olímpia, na zona sul da capital de São Paulo. Aí o plot twist, o serviço que ele prestava era prostituição. Era garoto de programa e por isso Tiririca enfiou o dedo no cu dele. Ai. É, foi essa a reação do caralho. Ai. Último dia 29 de fevereiro... O que que houve? Não, eu fiquei imaginando o caralho. Tipo, o que é isso, rapaz? No último dia 29 de fevereiro, o homem que trabalhava na obra de uma portaria de um condomínio alega ter sido assediado pelo parlamentar. Segundo o relato feito às autoridades, nessa segunda-feira, Tiririca teria colocado o dedo no ano. É um negócio que não acontece sempre, né? Tanto o ato em si, quanto o fato de ser 29 de fevereiro, né? Os únicos anos que tem o 29 de fevereiro são os anos bissexuais. Quer dizer, bissextos. É. Então não fale ali, Vinícius, que é por cima da calça, claro. Não, e é engraçado porque ele fala ir colocando o dedo no ânus do funcionário por cima da calça. Ou seja, pode ter entrado até um pouco de calça no cu dele, então. O ato teria gerado um constrangimento para o prestador de serviços que disse ter se sentido humilhado. É, realmente ser assediado pelo Tiririca é o fim da picada, né? Vamos lá. Se fosse pelo Edu Guedes. Amém. É o começo da picada. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso está sendo investigado pela, como diz o Robson, a 96ª Delegacia de Polícia. Em nota, nota para dedada, 9,5. Ah, tá bom. Pela 96ª Delegacia de Polícia. Diligências ainda são realizadas para esclarecer o ocorrido. A reportagem entrou em contato com o deputado federal e a sua assessoria, mas não obteve retorno até a data desta publicação. O espaço segue aberto para futuras manifestações. Capaz que aí o Tiririca vai se manifestar também. É, o espaço segue aberto, mas o ânus do cara está bem fechado. Oco! Em outubro de 2022, Tiririca... Aí a dúvida do Robson. Em outubro de 2022, Tiririca foi reeleito para seu quarto mandato na Câmara dos Deputados neste domingo. Mas eu não entendi neste domingo. Não, acho que está errado. Não, na verdade, está totalmente errado. Não faz sentido nenhum neste domingo. Agora que eu estou lendo aqui. E é isso aí. O que o senhor tinha comentado desse caso curioso? Curioso? É, pelo menos foi por cima da roupa, né? Essa é a vantagem de se trabalhar vestido. Caso contrário, poderia acontecer com esse cara. O mesmo que aconteceu ontem, lá em Londrina, com um cara foi limpar a casa pelado, escorregou em cima de uma vassoura e terminou empalado pelo cabo. E isso é verdade, depois eu posso até mandar o link para vocês. O que acontece é que, como a situação rolou na portaria do prédio, o Tiririca queria entrar, né? E por isso ele enfiou o dedo na campainha. Foi literalmente dedo no cu e gritaria. Agora o Tiririca vai poder cantar. Severino, Severino, Severino dito, eu sei que tu me odeia pelo dedo no seu cu. Então, a culpa do Tiririca existir, né? De certa forma, é do glorioso Sacomani, né? Que ele pensou assim, ah, eu produzo uma coisa boa aqui, produzo uma merda ali, então vou balancear. Eu já produziu uma coisa boa, agora eu vou produzir uma merda. Eu acho que o Tiririca, ele é aquele tipo de cara que ele tá acostumado a fazer umas brincadeiras um pouco, assim, defasadas, né? Meio ultrapassadas, tipo, uma coisa é o cara chegar, sei lá, pro amigo íntimo dele e fazer uma brincadeira dessa. Agora, o cara chegar pra um cara aleatório lá que tá, sei lá, instalando uma lâmpada no condomínio onde ele mora e enfiar o dedo no cu do cara pra zoar. Ah, pelo amor de Deus, né? Só que é engraçado porque, tanto na matéria quanto no processo, ou sei lá o que que tá rolando aí, eles estão usando o termo importunação sexual, né? Tipo, eu não acho que tenha sido uma importunação sexual, né? Foi uma brincadeira imbecil, né? De extremo mau gosto, mas é engraçado ouvir esse lance de importunação sexual, porque dá a impressão que o Tiririca tava, a todo custo, tentando comer o cu do cara e não conseguiu convencer ele, né? Tipo, ah, dá o cu pra mim aí, cara. Ah, vai, libera o cu aí. Ah, eu sou o Tiririca, eu sou famoso, dá o cu pra mim aí. E não sei o quê. Isso é uma importunação sexual. Afinal, a gente tá falando do Tiririca e não do Anderson do Molejo, né? Inclusive, tá passando uma situação lamentável, né? Vocês estão ligados nisso, né? Hum, não. Ele tá tratando um câncer inguinal, que eu acho que é na virilha, se eu não estiver enganado. E, deixa eu ver aqui, ele tá internado há 13 dias, aliás, há 16 dias e não tem previsão de alta. Bom, eu acho que ele vai sair dessa, porque ele é tão insuportável que nem o câncer vai aguentar ele. Mano, quem que tem câncer na virilha? Porra, o cara ganhou mesmo na loteria da desgraça. Além do cara ser feio que é só o diabo, ainda o cara tem um câncer na virilha, o coitado. Então, nossas condolências, não, nossas... O cara já tá desejando o cara morrer, mano. Não, 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 não. Eu ia falar as nossas forças aí, nossos pensamentos positivos pro Anderson. Porque sempre que eu me divirto tem coisa errada. E agora, o destaque aqui do podcast é a reviravolta, no caso, Jessica Canedo. Pra quem não sabe, é aquela moça que, supostamente, teria se matado por causa da choquinha. Aquela merda. A reviravolta, no caso, Jessica Canedo, em escândalo com a Mind8 e choquinha. A jovem que tirou a própria vida, ela mesma inventou as próprias fake news sobre romance com o Whindersson Nunes. A Polícia Civil de Minas Gerais apresentou a conclusão do inquérito. Até foi rápido, hein? Porque a minha guria, se eu não me engano, foi antes do Natal, que ela se matou. E os caras já conseguiram... Os caras são foda. A Polícia Civil, então, de Minas Gerais apresentou a conclusão do inquérito de investigação da morte da mineira Jessica Canedo, de 22 anos. Que tirou a própria vida após ter sido alvo de uma fake news de que teria um romance com o youtuber Whindersson Nunes. Como diria o Silvio? Whindersson! E recebido uma onda de ataques nas redes sociais. Inflamada por perfis de fofoca como a Garotes do blog. O Manu Kudu, seu nome. Até então, agenciada pela Banca Digital. Parceira da agência Mind8 e também da Choqueias. Lixo. Segundo a apuração, a própria Jessica criou o print de uma conversa falsa com o Whindersson Nunes. E mandou para os perfis de entretenimento. O caso aconteceu no final do ano passado. A jovem estudante faleceu em Araguari, no Triângulo Mineiro, no dia 22 de dezembro de 2023. Abre jasfas aí para o delegado. Delegado! Eu adoro aquilo. Eu estou tentando entender a referência. Porra, o alburguete, né, cara? Delegado! Delegado! Referência ao alburguete. É, estava demorando. Conseguiu segurar até a última notícia. Mas tá bom, vamos lá. Durante as investigações, foi apurado e concluído que todas as fofocas veiculadas pelas páginas foram criadas e divulgadas pela própria jovem. Ela fez toda a montagem e divulgou para as páginas de notícias sobre o seu relacionamento com o humorista. Declarou o delegado Felipe Oliveira Monteiro, da Delegacia de Homicídios da 4ª DRPC Araguari, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, dia 6. Os investigadores encontraram indícios de que Jéssica criou três perfis falsos para entrar em contato com as páginas, se passando por terceiros, alegando ter um furo. Jargão de jornalista para a notícia primeira mão, para quem não sabe, né? Os caras gostam de dar o furo, por exemplo. As páginas mostraram as conversas trocadas com a jovem, que primeiramente confirmou que estava conversando com o humorista, mas que o conteúdo estaria sendo distorcido nas redes sociais. Depois, ela negou as informações. Na época, Jéssica sofreu ataques na internet e publicou um desabafo para que parasse com os comentários de ódio. O que é inútil na internet, sendo que a internet, né? A internet, como diz o Adoro, como adoro ver o Ricardo dizendo, a internet não perdoou. O Whindersson também negou os boatos. Depois de mais ataques e deboches, Jéssica, que já sofreu de depressão segundo a família, tirou a própria vida. De acordo com a polícia, as páginas de fofoca, incluindo Choque e Garotes do Blog, não serão indiciadas porque disseminar fake news ainda não é crime no Brasil. Ai, meu Deus do céu. Isso é meio esquisito, né? Então eu vou disseminar um monte daqui a pouco. Não, é porque fake news especificamente não tem uma lei, mas entra aquele negócio lá do calúnio de informação, né? Então, tipo assim, os caras são tão retardados que eles não conseguem... Eles querem separar o negócio. Tipo, não, calúnio de informação é uma coisa, mas notícias falsas na internet é outra coisa. É assim, quando eles querem diferenciar uma coisa da outra, eles conseguem. Quando eles não querem, eles não fazem. A Mind8. Em entrevista à revista Verde, em fevereiro, Fátima Pissarra, CEO da Mind8, comentou a tragédia que levou sua agência e sua família também a sofrerem uma onda de ataques, sob acusações de que a empresa seria responsável pela morte de Jéssica ao, entre aspas, desorquestrar a disseminação de fake news. Atualmente, a Mind8 é uma das maiores agências de publicidade e marketing de influência do país. Nós trabalhamos com a banca digital do Murilo Enari e o Garotos do Blog, que integra esse projeto. Estava nesse balaio de páginas que compartilharam a fake news. Não sabemos até agora como isso começou, só sabemos que as páginas recebiam aquele print falso de uma suposta conversa entre a Jéssica e o Whindersson, várias vezes. E aí aconteceu essa fatalidade. Quem virou o centro do debate foi a Choquei, mas a Mind8 não é dona da Choquei e nunca foi, declarou a empresária. Ou seja, né, aproveitando pra dar uma tiradinha de cu da reta aí. Mas eu acho que é válido. A página Choquei chegou a ser agenciada pela empresa, mas já não era mais do grupo há dois anos. Um movimento de robozinhos, ou seja, minis Renatas Lopretes, né? Robozão! Ficou o dia inteiro nos atacando, mentindo sobre esse fato. Agora nós estamos tentando dar às páginas de entretenimento muito mais informações de caráter jornalístico, que é importante seguir um manual de redação para eles se profissionalizarem cada vez mais. Mas nós não mandamos no conteúdo editorial, só administramos a parte comercial dos perfis. Cada perfil da banca tem seu dono, concluiu Fátima na ocasião. A Garotes do Blog foi afastada da Mind8 depois da morte de Jéssica Canedo, e até o momento seu contrato com a banca digital em Mind8 está suspenso. O caso Jéssica Canedo reacendeu o debate sobre a credibilidade de influenciadores digitais e páginas de fofoca, que replicam informações sem checagem ou produtos de qualidade duvidosa nas redes sociais, gerando desconfiança do público. Na era do mundo conectado, há um movimento da sociedade em almejar o posto de influência na internet, vislumbrando ganhos financeiros astronômicos, mas sem qualquer senso de responsabilidade sobre aquilo que se propaga. É foda, porque, tipo, é uma história bem estranha, né? Pra começar, a moça, ela decidiu mandar prints falsos, né? Imagino que isso é uma atitude de quem quer aparecer de alguma forma, não sei porquê, acabou escolhendo o Whindersson Nunes, sabia que uma hora iam descobrir que era mentira isso daí e tal. Aí também fala ali que ela começou a receber mensagens de ódio, mas na época que ela recebeu essas mensagens, o pessoal ainda não sabia se isso era verdade ou se era mentira. Então, ela tava recebendo essas mensagens simplesmente porque, sei lá, as pessoas não queriam que ela namorasse o Whindersson Nunes. Tipo, que imbecilidade é essa? Mas, enfim, eu acho que após toda essa cagada que deu aí, né? Eu acho que as páginas, elas têm sim a responsabilidade, por mais que elas não tenham literalmente, né, incentivado ela a se matar e tal, mas elas deveriam realmente checar antes de postar as merdas que eles recebem. Isso sem falar que o dono da Choquei, ele debochou da menina numa publicação que ela fez, tipo, um texto se explicando depois, falando que ela não usava muito as redes sociais e tava sofrendo assédio, não sei o quê. E a gente, pelo visto, era mentira da questão que ela não usava muito as redes sociais, mas, enfim, o cara debochou falando que ela tinha feito um textão lá que parecia uma bíblia e não sei o quê. Isso não é coisa que o dono da página faz. E a mulher com esses problemas psicológicos aí e tal acabou dando essa merda aí. Tanto que parece que a polícia investigou e tem uma pessoa que tava incentivando ela a se matar, mas aí eu não sei se é uma pessoa aleatória, do tipo, ah, por que você não se mata? Ou se é alguma conhecida dela, ou sei lá, que por enquanto não tá muito bem divulgado isso daí. Mas a Choquei é que nem tem uma página que costuma zoar falando assim todo dia uma fake news diferente da Choquei, alguma coisa assim. Tipo, todo dia tem mais ou menos mais 5, 6 notícias que são, tipo, totalmente falsas. Eles nem se preocupam em pesquisar se o negócio é verdade ou não. Então eu acho que, de alguma forma, sim, eles deveriam ser responsabilizados e se fuder por causa disso. Esse é mais um daqueles casos em que todo mundo envolvido tá errado. Se a menina tem a parcela de responsabilidade dela na disseminação desses prints aí da fofoca, pelo fato de ter a cabeça zoada por causa da depressão e tudo mais, as páginas que espalharam esse conteúdo não fizeram o mínimo, que é checar a velocidade dessas informações. Isso não foi feito. Essas páginas são caça-cliques e erraram ao espalhar um fato sem ter certeza se é verídico ou não. E erraram ainda mais ao insuflar os seguidores das páginas pra ir nas redes sociais dessa menina tirar com a cara dela, mesmo com o apelo que foi feito depois pela mãe da menina, inclusive. Chegaram ao ponto de caso zoar da cara da mãe da menina que se prestou a ir a público pedir que parassem com esses ataques, parassem com essas gozações que foram motivadas principalmente pela postura do dono do perfil que falar, zoar, o textão da menina, que foi um textão, que a época do Enem já tinha passado. Inclusive, ele até usou essas piadinhas pra desqualificar o pedido da menina pra que parassem os ataques. E agora, é bem conveniente colocar toda a culpa em cima dela que não tá mais aqui pra se defender só pra livrar a cara, a parcela de responsabilidade que a Mindhate e que a Choquei tem nessa história toda. Não que é claro que ela não tivesse culpa por forjar esses prints aí ou porque tava com a cabeça meio zoada por causa da depressão ou simplesmente por essa senha de querer aparecer. Mas, como eu falei, né? Esses perfis aí, eles não checaram a veracidade da história e simplesmente receberam e já saíram publicando. Aí agora, vem aí a dona da Mindhate falar que não, a gente agora é que vai dar um perfil jornalístico pra essas páginas. antes eles não eram jornalistas ou simplesmente eram jornalistas apenas quando convém, quando é pra garantir algum bônus. Agora, quando é pra arcar com a responsabilidade de alguma besteira feita, arcar com o ônus, daí não, a gente não é jornalista. Isso que eu fico, né, meio assim, porque eles disseminaram uma notícia falsa e agora querem se livrar de qualquer tipo de responsabilidade que isso venha a acarretar, como já acarretou o caso da morte aí da menina. Isso que é foda, né? Exatamente. 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 Porque na época, né, poderiam alegar que alguém queria prejudicar ela e fizeram uma montagem com o número dela ou coisa assim. que era o que até então estavam acreditando, né? Só que daí... A choqueia, essa Mind 8, essas bostas aí. Eles que não fiquem pensando que não tem culpa no cartório, porque tem sim. Tem, não é só porque ela forjou os prints que ela vai elevar toda a culpa por tudo isso que aconteceu, sendo que ela já, como disse o Ricardo, não tem nem como se defender mais porque ela já foi pro outro lado, né? Silvia Santos, chega de tirar bolas. Então, terminando por hoje, gurizada, terminando primeiro uma opinião de 2024. Como diz o Robson, é sempre a última temporada, né? Até ele decidir continuar. Não, esse ano é a última mesmo. Lembrando sempre, as nossas redes sociais estão no nosso agregador de links, que é o Linktree. Você acessa linktr.ee barra prodsqually. Ah, sim, eu já falei do agregador de links. O que foi isso? Do nada. O nosso e-mail, que não está no Linktree, porque não dá pra botar, é uma bosta isso aí. Mas aí você acessa lá o nosso e-mail pra mandar a sua notícia, nos mandar um abraço, nos mandar qualquer coisa, Brasil. Não me diga não, Brasil. Então você mande lá o seu e-mail para a prodsqually. A nossa... Os nossos ouvintes são só homens, né? Vai vir só rola, catálogo de rola. Então, se quiser enviado a sua esposa, que é uma delícia, né, Ricardo? Já pegou a referência? Sua esposa é uma delícia. Cara, você tem que entender que só perdedor escuta isso daqui. Os caras não vão ser casados. O Gabriel não é um perdedor e é casado? Eu acho que ele se tornou um perdedor após se casar. É diferente. Inclusive, pro senhor não dizer que eu sou louco, eu mandei uma mensagem pra ele falando assim, agora há pouco, eu coloquei a gente tá no Skype aqui, não quer falar merda com a gente? Eu não falei que era gravação, eu falei assim, ah, eu, Vinícius e Ricardo. Mandei às 8h53. Aí ele respondeu às 21h50. Provavelmente ele esperou uma hora pra pensar, ah, eles já devem ter gravado, vou responder. Aí ele escreveu assim, carai, agora que eu vi, tô vendo série com a mulher. É só isso que ele faz da vida dele ultimamente. Daí eu escrevi assim, pare e assista depois. Mas ele não, não responde. Ah, ele se recusa a fazer o que quer que seja com a gente pra inventar alguma coisa com a mulher dele, né? Pra ele nos fazer entender que é a mulher que manda nele. Mas não, não é isso que acontece. A Andressa deixa ele gravar. Ele não grava porque ele é pau no cu mesmo. Pila da puta! Tipo, a gente entende que o cara quer passar um tempo com a mulher dele e tudo mais, só que, mano, série é um negócio que não vai fugir. E a gravação a gente não consegue fazer sempre. Então o cara, se ele quiser, ele pode se parar uma hora do dia dele pra gravar com a gente. A menos que ele esteja acompanhando Law & Northern na CNT, né? Que pra qualquer momento pode sair da programação e dar lugar pra mais alguma porra da Igreja Universal. É, me perdi aqui, desculpe. Então, você manda lá o seu e-mail, que eu não falei o e-mail, que me cortaram no meio do caminho. E o nosso e-mail é o protesquale arroba gmail ponto com ricardinho prado das redes sociais. Instagram ponto com barra sargento ramster, você entra lá e fica sabendo de tudo que eu ando fazendo por aí na Prefeitura de Matinhos, também na Rádio Litoral SuFM e nos nossos podcasts, os do PSQ, que são uma opinião e um meio de Frontv e também nos outros, que são o X em Treveiro, o Conexão Caixara se vai voltar ou não e também no Sobate Quem Erra. Meu querido Robson Grosma, teu site e as novidades? Então, eu peço que vocês acessem o meu site robsongrosma.com que é onde tem as minhas histórias em quadrinhos. No final do ano passado completou, vamos dizer assim, a primeira temporada de histórias do Lully Rob, que é a série que eu faço, então, eu juntei essas dez histórias, eu fiz um... Catarro? Não. Meu Deus do céu! Eu fiz um volume com extras, capas e tudo mais, então, se você quiser ler as histórias separadas, é só você clicar nas histórias separadas, mas se você quiser o conteúdo tudo junto, como se fosse um encadernado, vamos dizer assim, você pode clicar lá também, que daí você vai ter esse conteúdo extra que não tem das outras formas. E já tem uma história nova, que é a Ilha das Confusões. No momento que nós estamos gravando aqui, no dia seguinte vai começar a produção da história de abril. É, isso aí. Que é a continuação dessa história da Ilha das Confusões. Que agora que eu consegui mudar o desenhista por questões comerciais e profissionais, então agora eu consigo realmente ter um cronograma certinho pra todo mês ter realmente uma história. Então, até o final do ano vai ter mais 10 histórias e aí vai fechar mais um volume, mais um entre aspas encadernado e assim vai indo até a humanidade acabar. Ou o meu dinheiro, né? Mas então deixa eu falar minhas redes sociais aqui, o meu Instagram. Agora, graças a Deus pra quem não sabe ainda, né? Graças a Deus, graças a Suede, graças a Suzég, eu recuperei o meu Instagram antigo, então meu Instagram volta a ser o arroba vini underline lorence. O lorence underline vini ainda existe, mas se você quiser me seguir lá me siga também, não faz mal. Eu acho que você devia transformar ele em outra coisa. Ah, mas o negócio é o seguinte, então você entra lá, me segue, tem o meu YouTube que é o youtube.com barra arroba viniciuskl1 o meu meu Facebook é o viniciusketslorence e meu Twitter que é arroba o twitterx é o arroba viniciuskl1 é isso aí. Então é isso aí, gurizada, ficamos por aqui com o primeiro podcast de uma opinião de 2024. Enfim, vamos dar um beijo na alma de todos vocês e até semana que vem. Tchau! E não se esqueça, quando atender o telefone não diga alô, diga é bicha. Como é que é mesmo o negócio aí, Vinicius? Ai, oh, mano teu. Tchau! 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 Vida de graça o Vinicius não vai recusar, né? Hã? Massa com molho? Bah, aí sim! É... Se não, vamos sim, vamos sim. Provavelmente a mãe vai estar devolta, então melhor ainda. Coisa aqui. Se o Vinicius comer mais massa, ele explode. GIA практически Tchau! A имide de graça Tchau!